Um homem suspeito de sequestrar, dopar e estuprar uma criança de 12 anos foi preso no Distrito Federal. Segundo a polícia militar, a vítima foi levada para a casa dele dentro de uma mala. Câmeras de segurança registraram o momento em que Daniel Moraes Bittar... Veja a imagem, acredite. O relato é de que a criança está dentro dessa mala. Ele tira a mala do carro com um cobertor por cima e sobe dois andares de escada. Puxando a mala, onde, segundo a polícia, a criança estava desacordada. A vítima foi encontrada seminua, com escoriações pelo corpo e algemada pelos pés. Ela disse aos policiais que o homem usou uma faca para rendê-la. Num apartamento foram encontrados material pornográfico, câmeras fotográficas e máquinas de choque. Uma mulher que teria ajudado no sequestro também foi presa. Numa rede social, Daniel chegou a fazer postagens contra a pedofilia. Nós ainda não conseguimos contato com a defesa dele.